E aí galera, aqui me acompanha na minha página, 9 construções gerais, mais uma FIA de 68, aparador 75, ela toda bordinha, 45 graus, essa aqui é o fundo quadrado, eu ponho a rampa, faço o acabamento nela por dentro, aqui está o corte da torneira, vou chamar ela travertina, esse aqui é um piso delta, de 1 por 50, aí estou trazendo esse suportinho aqui, já estava usado lá no meio das coisas, sai daí cara, para a pessoa fazer manutenção, fiz o ganchinho, toda ela quadrada em X, o fundo não é da mesma cor, porque ela cria fixa, e eu troquei o fundo por essa, serviu do mesmo jeito, valeu galera? Estão me acompanhando aí, 9 construções gerais, isso aqui, quando ela quer grudar, ela gruda, valeu? Forte abraço e até mais, tchau, obrigado!